Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o sentir? Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados, nem parecemos namorados Aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro E estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que é anha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender E estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que é anha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Não tá separados, nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro é só pra dormir mesmo Eu sou um simples passageiro E estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que é anha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho, você me beija, minha boca estranha O seu carinho parece que é anha O seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você Estranho Fala galera, mais um vídeo da semana Dessa vez com a música Estranho Exatamente Com a melodia estranha, né? A melodia estranha Esse bicho é desse Ai meu Deus Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Se você gostou, tem que gostar Compartilhe com os amigos, não é não? É isso aí Não lhe custa nada E aí, ó Nossas redes sociais vão estar passando aqui no vídeo Não vai não Ele não vai não Você sai um vídeo assim, no susto E a gente posta lá no Instagram, no Facebook Então, já segue a gente nas nossas redes sociais Pra não perder nada, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Tchau